A Páscoa é uma data muito importante para quem faz artesanato. E se você quer fazer peças lindas para vender esse ano, precisa conhecer meu curso aqui na Escola de Filtro. Meu nome é Jussara Bastos e eu vou te ensinar a criar essas peças maravilhosas. Nesse curso, você vai aprender a fazer guirlandas de tecido com base de MDF e os coelhinhos da Páscoa, que são um sucesso de vendas. Tudo isso feito à mão. Vamos diferenciar os nossos enfeites com olhinhos resinados e cílios postiços. Além de roupinhas de tecido com estampas muito fofas. Aproveite esta época do ano para garantir muitas encomendas. Faça sua inscrição e comece hoje mesmo. Estou esperando você!